E será que nós teremos o Mega Angra ou o Angra Death? Depois da vinheta eu falo um pouco sobre isso. Antes de continuar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar as notificações e considere ser um membro aqui do nosso clube. Dá uma olhada nas vantagens. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tubes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! Salve, galera! Meu nome é Yuri Moreira. E, bem, eu recebi essa informação, essa teoria, lá pelo Instagram. Então já me segue no Instagram se você quiser falar comigo, quiser mandar alguma sugestão e tal. Pode acabar virando uma pauta. Como foi o caso aqui, eu recebi uma mensagem do JoãoP2112. Será que ele é fã do Rush? Bem... Mas ele me mandou uma informação, uma teoria, de que vocês devem ter visto que o Dave Mustaine postou um vídeo lá no Cameo, né? Que, na verdade, foi um vídeo que ele gravou ali pra um fã do Megadeth, onde ele mostrou ali, por alguns segundos, o novo baixista, o cara que gravou o disco. Ele estava no estúdio. O cara apareceu escondido ali atrás de uma cadeira. Só dá pra ver as pernas dele e tal. Não dá pra saber quem é. Mas, curiosamente, pouco tempo depois, o Felipe Andreoli postou no Instagram uma foto de um baixo e bandas de cinco cordas, o BTB625EX, que ele já apareceu, inclusive, em vídeos no YouTube tocando com esse baixo. Inclusive, tem um vídeo que ele fala sobre a coleção de baixos dele. E ele diz que ele gosta de usar esse baixo pra tirações mais pesadas, né? Então, assim como o João P2112, muita gente lá na postagem do Felipe Andreoli começou a falar Opa, eu vi esse baixo aí lá no vídeo do Mustaine, como é que tá sendo ser um ex-membro do Angra e tal. Bom, a galera tá especulando, né? Pois bem, é lógico que eu queria ver os músicos brasileiros detonando lá fora, tocando nas maiores bandas do planeta e tal, mas eu seguraria um pouco aí a ansiedade. Eu acho difícil, né? Eu acho muito difícil que o Mustaine colocar dois brasileiros na banda. A gente sabe, lógico, da proximidade do Felipe Andreoli com o Kiko Loureiro, sem falar na qualidade do Andreoli e tal. Muita gente lembrou, ah, mas o Andreoli toca com o dedo, o David Ellison sempre tocou de palheta. Isso não é problema, porque no canal do próprio Andreoli no YouTube, ele tem vídeos lá, tocando de palheta. Inclusive, ele fez um vídeo falando sobre essa coisa de tocar com o dedo ou tocar com palheta. E, segundo ele, dependendo da música, vai o dedo, vai a palheta, ou de acordo com o que a música pediu, não existe certo nem errado. Então, ele poderia muito bem tocar as músicas do Megadeth de palheta. Bem, o Felipe, a gente sabe que ele tá aí focado no disco solo dele, ele tá trabalhando. E o vídeo que o Mustaine fez foi lá nos Estados Unidos, né? Então, quem quer que tenha gravado esse álbum, que regravou os baixos do David Ellison, teve que ir lá para os Estados Unidos. Pode ser que o Felipe tenha ido? Pode, tal. Mas se basear apenas na foto, na imagem de um baixo e banners de cinco cordas, que nem é tão caro, viu? Custa aí na faixa dos cinco mil reais. Então, não é um baixo, tal. Centenas de baixistas, inclusive, usam esse baixo. Então, eu acho que é um pouco demais. Embora, verdade seja dita, tem alguns comentários ali na postagem do Felipe no Instagram que me chamaram a atenção. Um deles, por exemplo, vocês estão vendo aí na tela, é do Bill Hudson, que é guitarrista, né? Da Trans-Siberian Orchestra, da Douro, do Circo to Circo, e ele solta um comentário assim, ha, 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 boa, boa. Sabe? Uma coisa muito suspeita, tipo, porque é um cara que tá no meio ali, sabe das coisas que estão acontecendo. Então, tipo, a reação é como se fosse uma reação a uma charada, né? Por que que ele iria fazer um comentário desse apenas numa foto de um baixo? Outro comentário que me chama a atenção é do Jonathan, do Canuto, né? Que é um ilustrador brasileiro, baixista também, de Maceió, e que ele trabalha com o Felipe Andreoli, assim como o Bruno Valverde, o Rafael Bittencourt, Kiko Loureiro, Caravelos, Fortunia, Pure Hate, tal, e ele botou um comentário lá, ou seja, é um cara que tá muito próximo desse pessoal, e ele botou lá uns emojis ali, da carinha, com os olhinhos de coração, tal, e alguém chega embaixo e pergunta se isso significa o que, né, ele está pensando. O Jonathan, né, ele não responde, mas ele curte, né, com o que dizendo, olha, é por aí mesmo, tal. Então, assim, né, a coisa toda é muito suspeita, o timing é suspeito, mas, como eu falei, vamos devagar, porque tem outros baixistas que usam esse baixo. Há exemplo, que vocês estão vendo aí na tela, do Steve Di Giorgio. Steve Di Giorgio, que é um monstro, e tocou em várias bandas aí, como Death, Autopsy, Testament, I Said the Earth, e outras. Sem falar que ele já mora ali nos Estados Unidos, já mora ali por perto, então não seria nenhuma surpresa. Outro cara aí, que os fãs sempre lembram, é o James Lomenzo, né, que gravou lá o United Abomination e o End Game. De repente, pode ser que ele volte, né, já trabalhou com os caras, já fez turnê, já, né, estava por ali. Então, outro nome aí, fortíssimo, cotado. Mas, bom, quem está na torcida para Felipe Andreoli deve estar aí ansioso com essa postagem misteriosa, apaixonado por um baixo ali e tal. Bem, a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber. Se você curtiu esse vídeo, não esquece, assine o canal, ative as notificações, considere ser um membro aqui do clube, beleza? Valeu, um abraço, tchau! e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.